O município de Canhotinho, no Agrege de Pernambuco, vem sofrendo os impactos das chuvas intensas dos últimos dias. E este sábado, dia 2 de julho, vai ficar marcado negativamente na memória da população. As chuvas causaram diversos estragos e muitas famílias acabaram perdendo bens e até ficaram desabrigadas. O rio Canhoto, que corta o município, atingiu um nível alarmante e as imagens são muito impressionantes. O distrito de Olho d'Água de dentro também ficou em alerta. A ponte, próxima ao centro de ressocialização do Agrege, ficou debaixo d'água. Na PE 177, as imagens registradas na ponte sobre o rio Canhoto também impressionam. Confira algumas imagens enviadas por internautas. Ao lado da estação de Perpino, assim, a barragem. Condocinho. Galera, pela mudança, a gente passou aqui agora. Aqui na rua do Beira Rio, aqui próximo a Paulo da Areia, acaba de cair uma casa. Graças a Deus não tinha ninguém, só ficou uma cabra debaixo. Graças a Deus, né? Agora mesmo. É água. E foi outro, meu filho. Agora eu estou pressando. É tudo. É de engajar que eu não vou se embora logo e ver. É de engajar que eu não vou se embora. Tchau, tchau.